Bem próxima do Rio de Janeiro, entre vales, um clima saudável, com recantos de rara beleza e população acolhedora, Nova Friburgo é um cenário dos mais surpreendentes e gratificantes, onde o homem e a natureza se misturam, oferecendo a visitantes momentos de tranquilidade e lazer. Machado de Assis, após passar três meses em Nova Friburgo, aconselhado por médicos para se restabelecer de uma grave enfermidade, escreveu Esse lugar para onde eu fui quase cadaver e que voltei gordo.